É preciso todo mundo reconhecer que nós estamos em uma emergência climática, não ter receio de usar a expressão crise climática que o mundo está vivendo e isso certamente vai fazer todo mundo elevar a ambição, conseguir resultados concretos. Então, tanto quanto prefeito da cidade, como também como líder dentro do ICLEI na América do Sul, a gente tem procurado buscar mais engajamento das pessoas, mais convencimento dos líderes, assim como ações concretas. Então, o Recife, por exemplo, nós temos um inventário de emissões e um plano de metas que já passou por dois períodos de avaliação. Então, eu acho que engajamento, planejamento com ações concretas e realizações. Acho que essas são as três frentes que devem ser alcançadas pela população e pelos vários níveis de governo também. As administrações locais têm um papel fundamental, mas elas precisam dos estados nacionais também bem engajados para que o planeta possa enfrentar essa crise climática. Acabamos de fazer uma maratona verde, que foi um desafio para toda a cidade, fazer o plantio de 10 mil árvores em apenas uma semana. E a gente conseguiu alcançar essa meta, sobretudo pela participação de toda a sociedade, mas das crianças também. A gente tem feito um esforço muito grande com os estudantes para que eles sejam mobilizadores das suas famílias. Levar esse convencimento para dentro da escola é fazer com que a criança seja multiplicadora e a criança sendo multiplicadora a gente consegue envolver todas as famílias. Em uma das nossas escolas, alunos, na sua feira de conhecimento, desenvolveram um produto chamado Eco Barreira, que é uma rede feita de garrafas PET reutilizadas para impedir que o lixo passe por dentro do canal e os resíduos, então, são recolhidos naquela rede que foi desenvolvida pelos estudantes. Isso serviu de exemplo para a cidade inteira. Então, envolver as crianças, envolver os estudantes, colocar isso na educação é um movimento que eu acho que o mundo inteiro deve fazer para conseguir cada vez mais engajamento e ações concretas que podem ser feitas.